Bom dia, voltei com mais um vlog de São Paulo Vou mostrar um pouco dos meus dias Um dia eu tô um pouco gripada, mas é alergia porque eu andei tomando leite, comendo coisa com leite Então, ignora a voz de doente Amanhã, se eu conseguir não comer hoje, melhora Quero mostrar pra vocês, eu tô com uma gaveta Lotada Que é essa gaveta dos testers E eu usei duas leites seguidas esse Pro Renov Da Rock Minha pele tava um pouco sem brilho E deu uma iluminada, assim, um bonificado, muito bom E eu só usei dois dias esse tester Vou contando que eu gosto da gaveta de testers Vamos começar o dia? Estou nessa situação que eu quero ir pra academia Nesse domingão Vamos achar o Davi, que ele vai contar uma novidade pra vocês Conta pra eles, Buginho Que que aconteceu? Nós casamos Nós casamos? No civil No civil No civil? Você é meu marido legalmente? Legalmente I'm married Gente, então é isso Tô casada no civil Tem até uma aliança de civil Tem até uma aliança de civil E em 45 dias? Não Por um mês e meio Casaremos no religioso Né, meu amor? Você quer café da manhã? Por favor Avotoche? Avotoche? Aham Ou porco cheio de proteína? Não, avotoche Avotoche será colocado, tá bom? Vou ver o café da manhã Cheers! Minha kombucha de toda manhã E café da manhã Kombucha pra mim Que é bebida fermentada Probiótica Os dois vão tomar uma colher de Mel de manuca Porque estamos todos inflamadinhos Então vamos desinflamar Eu vou comer fruta só Porque eu quero ir pra academia Não quero comer pesada E pro Davi tem Pão sem glúten Avotoche Com pão sem glúten Avocado Do Dishno Whist Azeite prensado é frio Flur de sal E estamos prontas Me arrumei Me maquiei E a gente tem almoço Eu falei na casa do De amigo do Davi Tipo dos pais dele Então obviamente eu não vou filmar Depois eu mostro um pouco Da base que eu tô usando Mas eu não tô amando Mas eu vou ver se hoje dura melhor É uma da Nars Que eu já usei Mas eu tô achando que ultimamente Ela tá ficando muito grossa Depois a gente fala mais de beleza Eu vou pedir pro Davi Mostrar meu look Meu amor Você pode filmar um pouco Meu look Passa Passa Saindo do J.K. Iguatemi A gente foi mostrar lá na casa do amigo do Davi Depois a gente veio ver a Aliança Não tinha tamanho do J.K. Iguatemi Não tinha tamanho do bug Só tinha o meu E eu gostei E eu gostei de duas E agora eu tô em dúvida Mas acho que eu vou olhar mais opções Uma é Dolce Aquelas que faz zero mistério Sou eu Uma é Dolce E a outra Um vestido é Dolce E o outro é Lolita E eu não sei Que vibes que eu vou Se mais romântica Ou mais Tipo party Bom Vejo vocês depois Bom dia Atrasada Olha a olheira da pessoa Gente não rolou Um boa noite ontem Porque a gente foi jantar Na casa dos Pais do Davi Daí a gente Fiquei morrendo de sono Enfim Estou de volta Hoje de manhã a gente foi Revisitar Um dos apartamentos Que a gente tá de olho E acho que a gente vai conseguir Revisitar o outro Que a gente tá Entre dois À tarde A mulher tá tentando Marcar pra gente A corretora E agora a gente vai em mais um Que é um prédio Que eu conheço Eu gosto E que a gente conseguiu Uma unidade Pra ir lá ver Pra alugar Estamos no Shopping Morumbi Entre esse tempo Entre um e outro Que a gente veio almoçar A gente almoçou nesse lugar Que chama Le Chef Boucher Acho E tava muito bom Almoço almoço Tava bom o almoço Tá E agora temos Más visitas Nada muito animante Então Até depois Outra Sephora E não tem Beauty Blender O que está acontecendo Com essa seca De Beauty Blender Gente Faz dois meses Que eu não acho Beauty Blender Vou ter que comprar Na internet Eu devia ter feito isso Na verdade Gente O motivo dessa olheira Com uma cólica Eu tô tão cansada Eu morro de dor Essa noite Mas estou aqui Firme e forte Fazendo vlog Essa semana Pra vocês E olha onde meu amor está Estamos de volta em casa Essa situação assim Real life situation Eu trabalhando aqui Ele trabalhando ali E eu com essa cara De quem tá morrendo gente Morrendo de cólica e dor Conta finalmente Onde a gente tá indo Academia Gente Então a gente tá saindo Da academia E pela primeira vez Nos últimos Sei lá Dois meses Eu tô conseguindo levar Mês Buggy Mentira Meu amor comigo Mentira Essa é a primeira do mês Primeira do mês É uma Claro que não É sim Do outro mês também Gente Dica da vida Dica da vida Mas é um negócio que eu gosto Então eu amo essa par Que é da Zara Super antiga Eu tô super procurando Um upgrade dela Tipo alguma marca boa Mas eu não acho Do jeito que eu gosto Assim Ela soltinha E eu uso ela Em cima de roupa E eu uso ela Tipo durante o dia Assim às vezes Mas eu gosto também Quando eu vou pra academia E às vezes eu tenho Coisa pra fazer antes Eu coloco ela Em cima da roupa E dou uma disfarçada Que é roupa de academia Aí óbvio Eu tô indo a pé Depois eu tiro ela Lá pra malhar E chegamos E alguém já tava reclamando De cansaço Voltamos E gente Comprei a garrafa mais feia Do mundo De água Toda vez que eu volto Pra academia Toda vez que eu tô malhando Eu volto na pesada Assim Quando eu tô fazendo certinho Eu fico desidratada Porque eu transpiro muito Então Espero que isso vai me ajudar Doutora Cátia Minha nutricionista maravilhosa Estou tentando Se você assistir isso Falando nisso Amanhã eu começo um detox Do sistema digestivo Que tá aqui Da minha nutri Mas eu nem vou mostrar pra vocês Porque eu tenho medo De dar ideia De pessoas fazerem coisas Sem acompanhamento Sabe? Só tô contando Eu vou tomar Uma sopa de proteína E vejo vocês amanhã Bom dia! Não é bom dia, gente São 1h36 Eu estou falando com vocês Mais uma vez Desse ambiente maravilhoso Isso é estar sempre na corrida Eu parei o carro aqui Antes de sair Saindo do portão Davi foi embora hoje cedinho Eu fiquei de manhã trabalhando E vocês já sabem Que a gente acorda E fica Fazendo os trabalhos De computador E ficar de internet De ficar em casa Que tá melhor E eu tenho algumas coisas Pra resolver Eu vou imprimir um contrato Preciso assinar Vou levar no cartório Mas cartório No horário do almoço É péssimo de lotado Então eu resolvi Que eu vou pra academia primeiro Depois eu passo E imprimo no shopping de Nópolis Depois eu vou no cartório Depois Tem mais algumas coisinhas Pra resolver De telefone De trabalho Vou ter que ir pra casa também Computador Vou talvez buscar Umas coisas na minha sogra Que o Davi deixou lá É isso Talvez eu fique com ela um pouco Mas é isso Ah eu tenho sobrancelha hoje Cara lavada Estou Indo pra academia Óbvio Eu tenho um sabonete Um hidratante aqui depois Pra eu dar um Um freshen up Que eu não vou conseguir Tomar banho logo Depois da academia É isso Hoje na academia Vamos fazer pernas E mostro Um pouco do meu dia Pra vocês Gente Sumi um pouco Eu estava com uma dor Uma cólica bizarra Sei lá Só morrendo Eu fiz as coisas Que eu tinha pra fazer Trabalhei mais um pouco E agora eu estou indo Que eu tenho clínica a mais Depois eu conto pra vocês Tomei banho Gente Eu amava essa bolsa Eu não consigo mais usar Gosto de bolsa Mais estruturada Ou mais leve Acho que eu vou pôr pra vender Se alguém quiser Uma balenciaga preta Enfim Usar essa saia normalmente Também pra sair à noite Mas eu estava Precisa de pôr calça E esse é meu lookinho de hoje Voltei Mal dá pra me ver, né? Me desculpem Que vocês ficam me vendo No carro Mas A vida acontece Não é sempre Que eu tenho tempo Vocês só conseguem ver o Volante Mas sempre que eu tenho tempo Pra sentar Pra conversar O dia está corrido Faz parte Estou indo Vamos ver o mapa Estou indo pra clínica Mais Que é a clínica Tipo de estética Que eu gosto mais aqui Apesar de que não tem um Um dermato deles Assim Que eu tenha ido e amado Mas eles tem muito aparelhos E condições maras Tipo Juro Eles são muito bons de negócio Eles vão lá Parcelam Tipo Em Dez vezes O pacote Te dá coisa pra provar Então eu amo lá Porque eles sempre deixam Eu provar coisa nova Enfim E eu tinha fechado Com um pacote De Alma Prime Que é pra tipo Gordura localizada E Tipo Não é flacidez Que chama Tipo pra deixar a pele Lisinha Sabe Tipo com ondulações E eu tô fazendo na perna Eu tava fazendo na perna Mas faz um tempinho Que eu não vou E eu ainda tenho umas sessões Então eu tô indo lá Terminar essas sessões Porque se não Já viu né Mas eu gosto muito de lá Super recomendo Se eu não me engano Na minha época era assim Faz tempo que eu fui lá A primeira vez A avaliação é de graça Se você Se for uma indicação Meu kombucha Se for uma indicação Então se alguém quiser Quiser fazer uma avaliação lá Pode usar meu nome Pode falar Pode falar Ai a Bárbara me indicou Eu queria fazer Marcar uma avaliação E a avaliação é muito legal Porque Eles tem aquele Vija Que é uma máquina Que você coloca o rosto assim E ela vê todas as camadas da pele Se estão machucadas ou não Mancha Ruga Vê tudo E daí eles conseguem Te indicar coisas pro rosto Apesar de que eu nunca fiz nada Pro rosto lá Porque eu gosto Da Maria Fernanda em Londrina Mas eles tem sempre Todos os equipamentos Mais novos Mais tops corporais Porque são vários médicos Na clínica Vários dermatos Então você vai fazer A avaliação com um E ele vai te indicar Então ele vai ver rosto Esse do Vija É bem legal fazer Mesmo que você não vai fazer nada No rosto Ele te dá a idade Quando eu fui Olha eu tinha 25 anos Agora eu lembrei E deu que eu tinha 20 anos Tipo Minha pele E eles fazem também A tipo corporal Você fala O que você não gosta O que te incomoda E eles tem sempre As coisas mais novas É muito legal Muito legal mesmo Porque como é bastante médico Eles investem Em aparelhos Em tudo É muito 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 top Então é Tô indo lá Não é Propaganda isso É dica Real Oficial E Eu vou fazer o Alma Prime Que eu falei E é isso Bom dia Gente Que caos ontem Juro 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 Cheguei em casa 10h30 da noite Tinha que mandar Tinha que responder Um monte de e-mail Tinha que mandar Nossos documentos Pra Pra corretora do aluguel Arrumar o site Do casamento Que tinha umas coisas Pra colocar E assim Eu cheguei 11h Comi uma salada E fiquei até Uma da manhã Resolvendo as coisas E assim Não tem luz A noite Pra dar tchau É ruim Eu falei Tudo bem Amanhã eu Apareço novamente Hoje chega minha mãe E minha irmã Aqui em São Paulo E amanhã vai todo mundo Pra Londrina Eu vou com elas Na boutique de três Que são as minhas Assessoras do casamento Quem mais me ajuda Na preparação Em tudo É a Eda Mas elas são três E as três Hão um casamento Com a gente Eu vou lá Resolver uns detalhes Finais Finais não Porque eu tenho certeza Que eu vou ter que voltar lá Mais uns detalhes Que ainda precisam E depois minha irmã E minha mãe Vão fazer prova de vestido Eu vou com elas E eu não vou filmar Nada disso Porque É desconfortável Entendeu A vestido delas A reunião Que eu tenho coisa pra resolver Não é legal Filmar De qualquer jeito Eu quero falar Que eu quero começar Minha mala de lua de mel Eu quero resolver O nosso apartamento Essas semanas Tudo dá certo Vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo Eu quero mostrar Eu quero mostrar pra vocês O status Do meu armário Tem dois andares Lá em cima Um e dois Que é só presente Tirando a bolsa Que tá ali Só presente de casamento E coisas que eu comprei Minha mãe comprou Não é só presente Mas assim Só coisas pra minha casa nova Tem muita coisa que eu comprei Tem muita coisa que minha mãe me deu E ali do meu outro lado É armário também Tá tipo As três Só coisa de casa Tá bizarro Então assim Eu preciso arrumar meu canto Ah eu quero terminar Com um pouquinho de produtos Esse vídeo vai ser Muito da minha vida E um pouco de beleza Eu falei De uma base que eu tô usando Que eu tô odiando Mas eu comprei De teimosa Então eu tenho que usar Mas eu tô odiando E eu amava ela A Velve Matte Da Nars Eu nunca achei ela muito matte Eu gosto de coisa mais iluminada Ou ela é um matte mais iluminado Não sei explicar Então eu sempre amei ela Sempre amei, amei, amei Nesses tempos Eu comprei essa Que é Medium One Se eu não morri Tava muito escuro pra mim Eu usei na viagem da Europa O ano passado E eu tava bronzeada Ok Mas começou a ficar muito escura E mesmo eu usando bronzeada Eu tava achando ela estranha Tipo eu passava Ela separava Parecia que o óleo Ela não é oil free Parecia que o óleo separava Da cor da pele Muito, muito estranho Não sei se é Pro calor Ou se no inverno Ela é melhor Enfim Teimosa Eu fui comprar Outra Dessa Que a minha tava acabando A minha tá acabando E eu queria numa cor mais clara Essa é a Super HD Da Make Up For Ever E não tinha a minha cor Na Sephora que eu fui As Sephora estão falidas Eu não acho Beauty Blender A ano E eu falei Não, deve ter sido a cor Alguma coisa estranha Não misturou bem na minha pele Ou esse potinho Tava zoado E eu teimosa Eu fui lá e comprei Essa que é mais clara Que essa é a Groenland Groenlandia Light Tree Essa é Medium One Essa Light Tree Essa seria Um ou dois Antes dessa Não sei se tem Acho que tem Três e meio Da Light Ah, mas a escoria Mais clara E gente Tá uma porcaria Uma porcaria Eu tenho que passar Eu juro por isso Eu passo em algum lugar Aí eu passo isso aqui Pra não esquentar Ao contrário Passo direto com essa daqui Pra não pegar na mão Pra não esquentar E separar o óleo Sei lá Que eu já tentei Espalhando muito Não dá Espalha bem Aí eu pego Não sei também se é o fato De eu não estar com Beauty Blender Mas eu tô com dois Blenders Esse é da Fenty Aquela marca da Rihanna Que eu odiei Pra ser sincera Ela come toda a base Beauty Blender não come E quando você molha Ela não fica tão fofa Quanto a Beauty Blender É por isso, eu acho Ou essa é da Make Up For Ever Que eu não sei o que fizeram Que ela não Ela não fica fluffy Então ela Sei lá Parece que ela só prensa É meio estranha Mas Com a Engraçada que com essa base Até que funciona Mas com essas não funcionaram Então eu tô cheia de base Que eu não gosto Maravilhoso Nem tô usando toda a base Tô usando mais Os protetores com cor No dia, assim Quando eu quero sair Eu sou mais preocupada Com tratamentos E cremes Do que com maquiagem, tá? Então vocês veem Que eu apareço aqui Toda acabada Eu não ligo Porque Iris, vó, iris E eu quero cuidar da minha pele E quero poder Cada vez mais aparecer Natural Sempre E me achar linda E mesmo quando eu tô acabada Que eu tô despenteada Gente, é vida Real Eu não acordo Eu vou me sair correndo Me arrumar, sabe? Mas enfim Então eu tô com essa Que eu gosto Mas tá no finzinho Essa que eu comprei Já faz uns dois Não Faz um ano e meio E eu não gostei Todo mundo reza Por essa base Fala que é maravilhosa Que é super iluminada Eu não sei também Essa tá um pouquinho escura Mas quando eu comprei Tava boa Ela chama É da Becca Aqualumus Perfecting Foundation Medium Enfim Mas essa ainda é melhor Que essas E essas que tão tipo Horrorosas Juro Eu literalmente me sinto Com um pote de tinta guache Que não cobre Sei lá Que não fica natural Tá bizarro Eu tô com quatro bases Que nenhuma são ideal A melhor tá acabando E ela tá um pouquinho escura Pra mim Eu tô deixando meu cabelo Secar natural Porque pra mim Tá nem lógico Pra todo mundo, né Quanto menos calor Mais brilhoso ele fica Só do pentear ele Na verdade Ele fica liso Ele seca bem liso Agora eu faço um coquinho Pra dar volume E tá tudo certo O Moroccan Oil Ou o olhinho de cabelo Da Kiehl's Nas pontas E é isso, gente Eu acho que eu só vou ver vocês Em Londrina Amanhã Encerraremos esse vídeo Ah Eu também tô no meu segundo dia Do meu detox Super suça Comidas gostosas Que eu tenho que comer Tipo fruta, salada Eu amo E amanhã é o último dia São três dias só Com Avril Lavigne Eu estou agora Só se fizesse assim É isso, gente Eu espero contar mais novidades Pra vocês devagar Eu tô pensando em fazer dois vídeos Um com todas as sopas Que eu usei Nos eventos Pra wedding Meu chá de noiva Que foi na Tânia Bulhões Contar um pouco Do Xabar E do casamento civil Mostrar as roupas que eu usei Mostrar fotos Fazer um vídeo disso E depois eu faço Depois do casamento Um vídeo Com as roupas do casamento Mesmo E dos eventos de casamento E contar um pouco Mostrar as fotos E até vídeo Que vai ter É um vídeo que eu queria fazer Antes de viajar E outro vídeo que eu quero fazer É arrumando a mala Da Lua de Média Então isso eu também quero dividir com vocês Antes de viajar Eu tô tendo dificuldade De fazer vídeo no blog Post no blog Mas acho que vocês estão me entendendo Já não é falta de querer Gente, tá muito difícil Olha isso A pessoa tá fechando um apartamento Pra alugar Um mês antes de sair Pra viajar Tipo Tá muito, muito corrido Tipo The struggle is real Eu sei que é tipo Problemas de primeiro mundo Mas É muita coisa junto E Eu espero que vocês me entendam E assim Não tem nada que eu quero mais fazer Do que produzir um monte de conteúdo legal Tem milhões de ideias De coisas que eu quero fazer E voltando Durante o casamento E a Lua de Mel Eu vou fazer conteúdo Prometo Tipo Isso Isso é fato Durante a Lua de Mel Também E na volta Eu vou ter tipo assim Vou estar full time Fazendo isso Tem mais uns projetos Mas assim Estarei todo dia Me dedicando a isso Espero que vocês curtem Se vocês querem ver mais Do casamento E da Lua de Mel E enfim De tudo Não se esqueçam Antes de seguir no Instagram Porque lá é tudo Tipo Na hora Mais legal E vamos dando feedback O que vocês querem Vocês não querem O que está legal O que está chato O que você vai ter de parar de falar Se eu devo mostrar mais Se vocês gostam mais Das partes cinemáticas Do vlog Onde eu falando E mais natural Let me know Vou encerrar esse vídeo agora Porque eu percebi O que eu estou falando Faz muito tempo Então Vejo vocês no próximo vlog Aqui Tchau 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 Tchau